Oi galera, hoje eu estou na minha rua, vem aqui, vem aqui, está tudo bem, eu vou mostrar um negócio para vocês, peraí, não tem como dar a rua, mas olha aqui, aquela ali é a minha casa, mas vocês estavam vendo, acho que não, mas eu não aviso assim, ó, que chame, agora eu vou mostrar vocês por aqui, vocês ainda não conseguem ver, galera, vocês virem metade do meu ovinho, deixa eu tirar a minha mão aqui, ó, vocês só estão vendo a casa do meu vizinho, eu descarno, gente, gente, desculpa, eu vou chamar o carro do meu pai, não, gente, você consegue ver agora, não, agora você consegue ver a casa do meu vizinho, então, agora, ainda não é, galera, então, vamos ver aqui para cima, eita galera, não sei nem como eu vou conseguir ver aqui para cima, mas, eu não conheço aqui para você, eu estou vendo, desculpa se vocês não terem vista, mas é porque eu, né, eu posso ver a casa do meu vizinho, eita galera, vocês tem que deixar o like, né, com o dedinho, desculpa se eu vou fazer assim com vocês, né, galera, mas é sério, você deixa o like, deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal, quer dizer, né, aperta no botão de se inscrever-se, e no sininho, que vai aparecer depois que você vai apertando no botão de se inscrever-se, né, se você ainda não é inscrito, por favor, isso me ajuda muito a comprar um PC para eu jogar Minecraft para vocês, e eu vou apostar minhas pernas, porque senão é uma pessoa, bem, 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 assim, aqui, eita galera, eu escutei meu nome bem ali, né, Essa música aí, né, se vocês estiverem escutando alguma coisa, né, mas tem um barulho aqui, né, aqui, 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 tá, né, então, Meus inscritos, vamos chegar a um milhão, viu, tá bom galera, vamos chegar a um milhão, É bom que eu compro um PC para vocês, Deu um jeito de fazer algumas coisas, Eu vou parar a faculdade, Que ainda tenho sete anos, Mas algum dia eu vou ir para a faculdade, Galera, Essa é a casa da minha vizinha, E a minha casa é do lado ali, ó, Estão vendo essa casa ali, ó, Aquela de tijolo, Essa bem aqui, galera, Essa de tijolo, Então, Ela está em cima da minha casa, Que eu vou mostrar agora para vocês, Desde que está revelando, Minha casa é esse pontinho aqui, ó, Pera, Pontinho aqui, ó, Minha casa é aquele pontinho ali, ó, Esse bem aqui, Bem aqui, ó, Pera, E gente, é porque está muito claro, E vocês não estão conseguindo ver direito, Tá vendo que aqui eu fico escuro, E aqui eu fico clara, Por isso mesmo, Que o sol está batendo para o lado da minha casa, né, E aqui é a casa da minha avó, E euzinha aqui, Estou com uma roupinha de criança, Que por acaso é de nove anos, galera, O que vocês querem ver? Que ela é de nove anos, Nove, Se você, Se não dá para você ver, Nove anos, Gente, não é sei de cabeça para baixo, É nove, É nove anos, Eu gosto de botar ela assim, Que fica mais estilosinha, né, Mas não é desse jeito, Infelizmente, As coisadinhas, Como vocês já sabem, Na minha época, Assim, Antes, Estavam na moda, Antes, Muito antes, Fez que eu caia voltando, Você volta bastante, Quando ainda estava na moda, Aí você vai para frente, E outra coisa está na moda, Oi, Oi, Gente, É uma pessoa que eu não conheço, né, E eu vou, Também melhorar, Meu tablet, Que está rachado, Por acaso, Vocês não sabem, Ela está rachada, Olha a minha galera, É a produção que está segurando ainda, E a produção está segurando para mim, Obrigada, A produção não recebeu, Gente, Eu já conto, Um minuto, Beber água, Um segundinho, Obrigada, Eu vou começar a sair, Para fazer o meu, Essa produção, Tá, Então, Eu estou aqui, Ensinar a produção, Então, Bora aqui, Sair do lugar, Ela foi para a cozinha, Bem ali, Deixa eu mostrar, E agora, Eu vou ficar aqui, No meu, De um lugarzinho, No meu nome, Pronto, Como se não, A gente vai se acontecer, E galera, Vou ter que pausar o vídeo, Tá, Gente, Gente, Ela, Ela está vindo aqui, Fica quieta, Galera, Eu tenho, Não fui nada, Né produção, Porque se eu, Você vai pegar um vídeo, Como se você, Pagasse, Assim, Essas coisas, Não fui nada, Como se você, Pagasse, O youtube, Nós não pagamos não, Ele que não, Mas vocês, Tem que, Dar um like, Que se inscreva no canal, E como eu disse, Eu estou, Preciso de ver, Para vocês, Né, Ó, Eu vou comprar, Um computador, Quando eu tiver, Onze anos, No caso, Quando eu tiver, Onze anos, Eu já vou, Assim, Gravar vídeos, Mais alterados, Que ganham, Mais likes, Não, Assim, Não vai assim, Ó, Porque, Ó, O tamanho, Do, Negócio, Pera, O tamanho, Do, Finge que é esse, O tamanho aqui, Ó, Entendeu? Pera, Galera, Eu vou botar assim, Fica melhor, Pra vocês, Verem, Como é, Que fica, Bem, Finge que, O tamanho do negócio, É desse tamanho aqui, Ó, Entendeu? Desse tamanho, Almoço, Desenho, Vai, Só, E, Desenho, Aí, Vem até aqui, Aí, Quando eu for, Grava, No vídeo, Mais alterado, Assim, Aí, Já vai estar, Do meu tamanho aqui, Ó, E, A mulher, A gente não tá ganhando, Vamos lá ir nesse campo, Vamos lá, Vai ver, Gente, É porque eu tô aqui fora, Ó, Tô aqui fora, Entendeu? E a produção está aqui, Também, Aí, Sai um pouco, E eu vou comer bolo de milho, Pelo menos, Né? Sai, 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 Passar um pouco, E aí, Jogo, Para, Gente, Tem outros youtubers, Que eu também gosto, Né? Então, É pra vocês, Companhia eles, Porque eu sei, Que, Diversas pessoas, Também gostam, Um balãozinho, Um balãozinho, Gente, Eu vou fazer essa coisa, Só pra vocês verem, Como é debaixo dela, Minha mãe, Não queria mais, A cabelo dela em casa, Então, Eu trouxe ele pra cá, E eu fiz o cocô na cadeira, Só pra mostrar aqui, Com vocês, Eu fiz o cocô na cadeira, E aí, É isso, Não é essa mulher, De coelha, Não é isso? Eu tô tentando, Não te tirar, Né? Mandinha, A gente, A cadeira, Não vai subir, Né? Ela foi, Tá bom, E eu vou aqui, Pronto, Galera, Eu vou, Assim, De volta, Né? Pra vocês, Ai, Eu vou, Eu vou sentar aqui, Assim, Pronto, Galera, Eu, Eu subi, Né? Eu subi, A parte, Mais errada, Do que eu devo fazer, Ficar assim, Pra vocês, Por quê? Que, Vocês podem, Ver, Isso daqui, De mim, Ó, Espera, Deixa eu misturar, Mas, Deixa eu descer aqui, Deixa eu descer aqui, Deixa eu descer aqui, Deixa eu descer aqui, Vocês podem, Vira vocês, De novo, De uma maneira, E eu estou, Com o cabelo, Todo bagunçado, Pra vocês, Galera, Por que, Que eu fico abaixando, Meu vestido, Né? Cadê, De balança? Não quero, Que balança, Cadê? Não, Quero, Tô, Vendo, De, 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 Dez da cadeira, Né? Mas, Vocês não veem, Já volto com vocês, Galera, Galera, Não deu muito certo, Quando eu, De, Então, Vou tentar assim, Eu vou tentar, De, 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 In outra, De, 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 Tá ruim galera Ok, galera Vocês podem ver isso daqui Se eu não ficar botando para baixo Ou vocês também podem ficar vendo Essa parte aqui Que no caso eu não vou Por isso que eu sempre fico de roupa Nos meus vídeos Porque eu não quero que vocês vejam Minhas roupas íntimas Nem nada íntimo meu Ok galera Sai 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 também Sai 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 Não Que show Show Vocês não podem Colocar a câmera Vocês Vem ver a câmera Show 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 so Show 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 后 officer Ok, ok.